Na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, as celebrações da novena seguem com corridas. No domingo à noite, a pregação ficou a cargo de Frei Moacir. O tema foi São Pedro e São João, anunciadores de Cristo. Mas hoje também, no quarto dia da nossa novena... A cada noite, a novena tem um tema específico. A participação está sendo intensa todas as noites. Bobo, que a gente viu que estava todos os dias da novena e está fazendo todos os dias também, pedindo bênçãos e graças de São Pedro e tenho certeza que é nesse estilo de fé que as pessoas conseguem aquilo que buscam também através da sua força, da sua fé, daquilo que acreditam. No pavilhão São Pedro, o movimento foi intenso no final de semana. O público compareceu em peso para degustar a gastronomia típica das festas populares desta época, como São João e São Pedro. Acredita-se que só no domingo foram comercializados mais de 5 mil pastéis. Hoje, começa a comercialização delivery e vai até quinta-feira. O delivery será expressamente para a entrega via motoboy. Tem o número já do delivery circulando por aí. Você que está na sua empresa pode fazer os pedidos até às 13 horas, direto no WhatsApp e o pastel vai chegar aí na sua empresa, na sua casa, quentinho. Uma das marcas da festa é o voluntariado. Entre tarde e noite, nas turmas que nós montamos aí, passou de 60 pessoas trabalhando conosco hoje. Lembrando que são todos voluntários. Todos voluntários. Todos participantes do movimento da Jornada Jovem de Pato Branco. O público vem por diversos motivos, mas as guloseimas e o encontro com os amigos e familiares se destacam. Muito bom, o pessoal é muito bonito, muito receptivo, a comida muito gostosa. E a gente vem para encontrar com os familiares também, né? É maravilhoso, né? É tradição, é alegria, é tudo de bom. O que a senhora mais gosta na festa de São Pedro? Do quentão e do bingo. A festa popular segue todas as noites durante esta semana. Na sexta-feira vai ter prato especial durante o dia para levar para casa. Na sexta-feira, véspera de feriado, nós temos o tradicional leitão assado. Você vem e compra a sua carne de porco já assadinha, embalada, de acordo com o pedaço que você quer. A partir das 11 horas, a entrega, a compra e já retirada, porque compra e retira imediatamente, na casa de carnes, ali na rua, em frente à feira do produtor rural.